Enfim, temos alguma arma aí que vale a pena ter no game, mas a Ubisoft acabou dificultando as coisas aí para quem quer esse item, né? Vai entender, a Ubisoft às vezes faz essas coisas. Ok, Blaise Guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou trazer para vocês aqui todas as informações sobre a nova M4A1 Survival de Ghost Recon Breakpoint, uma arma nova, diferenciada aí, bem interessante. Vou trazer para vocês aí o que vocês podem fazer para poder conseguir elas, beleza? Hoje nós temos duas formas de conseguir elas, então confere o vídeo aí. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve no canal caso seja novo por aqui, né? Você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplays, operações especiais, enfim, tudo relacionado a games de tiro tático, inclusive Ghost Recon, se você curte a franquia, vem com a gente porque tem muito conteúdo aqui sobre Ghost Recon também. Então, senhores, recentemente chegou aí para a gente o update 4.0.0 de Ghost Recon Breakpoint, vocês já devem ter escutado bastante por aqui sobre esse update, né? Eu falei bastante sobre ele, tem vários conteúdos aí, vários vídeos, lives, inclusive, que eu fiz. E essa atualização, ela foi focada na IA aliada, né? Trouxe melhoramentos aí, novas habilidades, novas funções, tudo na tentativa de deixar os bots aliados mais úteis durante as operações, né? E realmente agora eles estão um pouco mais úteis para quem joga solo, logicamente. Para quem joga em co-op, acho que não muda muita coisa. Se bem que essa atualização trouxe vários cosméticos, armas e tal, então afeta também quem joga em co-op. Trouxe muita coisa boa. Nessa atualização, como sempre, chegaram também algumas armas, né? Como sempre acontece. Porém, uma delas chamou mais a atenção aí, que foi a M4A1 Survival, que é uma arma diferenciada, com uma esquinha ali, ficou bem maneira. Lembrou, inclusive, algumas armas que já existiam no Wildlands, né? Que muita gente pedia para o Breakpoint e que agora, enfim, chegou. Até aí, tudo bem, né? Só que a forma como os desenvolvedores decidiram entregar esse item é que, digamos, que não foi, assim, a melhor possível, né? Agora, na boa, eu vou te contar. Tem algumas decisões que essa equipe de desenvolvimento da Ubisoft aí, eles trazem, sabe? E que realmente não dá para entender. Pra você ter uma ideia, hoje só existe uma única forma de conseguir essa arma. Quer dizer, na verdade, existem duas formas. Eu vou falar a outra, que é uma forma mais alternativa, que vai chegar ainda, nos próximos dias. Então, preste atenção aí, que eu já vou falar sobre ela também. Mas eu vou falar sobre a principal forma de conseguir, hoje, essa arma, que é através dos códigos de resgate, né? Esses códigos, eles estão sendo entregues aí por vários membros da Delta Company, né? Em transmissões ou nos perfis deles. Vou deixar aqui na tela o nome de todos eles e onde vocês podem encontrar. Então, podem caçar todos eles aí, caso vocês queiram essa arma. Vão atrás dos caras pra poder ver no que dá. Eu já adianto a vocês que não é fácil, né? Os caras, eles têm poucos códigos aí. E não precisa ser nenhum gênio pra descobrir que essa opção de distribuir dessa forma não deu muito certo, né? Só pra você analisar. Imagina só se esses 35 criadores de conteúdo, eles iriam dar conta de uma demanda de milhares, sei lá, milhões de jogadores querendo códigos únicos pra poder resgatar as suas armas, né? É claro que não, né? E aí as reclamações só aumentaram e aumentaram e aumentaram. Desde ontem, dia 25, liberaram a atualização que tá todo mundo correndo atrás desses caras pra poder conseguir aí os códigos e sem muito sucesso, né? Uns conseguem, mas a vasta maioria sai totalmente decepcionada e reclamando bastante. E é aí que a gente chega na segunda opção pra poder conseguir essa arma, que é uma opção que ainda não chegou, mas tá chegando nos próximos dias aí. Que é exatamente com base em toda essa reclamação, né? Com toda essa reclamação aí por parte do pessoal, o gerente de comunidade, que foi o mesmo gerente de comunidade, o Ubihave, ele voltou ao Reddit, né? E respondeu um dos comentários, um dos, porque são muitos, né? Ele respondeu um dos comentários em uma postagem lá do Reddit sobre essa M4A1 Survival. O comentário dele foi esse aqui. E aqui no comentário dele, ele já disse que pra esclarecer toda a situação da M4A1 Survival, a arma vai estar disponível pra compra na loja em 2 de junho, ou seja, na próxima semana. Se você estiver assistindo esse vídeo agora na data do lançamento, agora que eu lancei ele, né? Atualmente, ele continua aqui, né? Atualmente, ele, no caso o fuzil, ele só pode ser obtido por meio de código de resgate. Enfim, ele não deixou muito claro aqui exatamente em qual loja o item vai estar disponível, se na loja da Maria, né? Pra poder comprar com os créditos Scale, que é a moeda do jogo, ou se vai ficar disponível na loja do game, pra poder a gente comprar com as moedas Ghost, que são aquelas moedas que a gente compra com dinheiro real. Mas, enfim, ao menos a gente já sabe que vai poder conseguir de alguma outra forma, sem precisar ficar aí mendigando o código de resgate em meia dúzia de live com conteúdo de gosto duvidoso. Sinceramente, eu não gosto... Vocês me conhecem aqui, eu não gosto de ficar falando sobre o conteúdo dos outros, se é bom ou se é ruim. Eu falo sobre o meu. Quem tem que decidir quem tem conteúdo bom ou conteúdo ruim, são vocês que consomem os conteúdos, né? Mas, assim, dizendo como consumidor de conteúdo, que eu também sou, cara, eu vou te dizer que tem uns conteúdos de Ghost Recon por aí, que, nossa senhora, a gente olha e é de sangrar o olho, né? E sem falar que algumas informações que passam também são de sangrar os ouvidos. Isso eu vejo por duas formas, né? Eu acho muito ruim de um lado e acho muito bom por outro. Por que eu acho bom? Acho bom porque eu, por exemplo, sempre tento trazer o melhor conteúdo possível para vocês, eu sempre tento trazer os conteúdos com o máximo de pesquisa, com o máximo de propriedade no que fala, até pelo tempo que tem que eu acompanho essa franquia, então tenho bastante propriedade para falar sobre ela, mas tem outras questões também, como o próprio comprometimento na qualidade do conteúdo, trazer um vídeo com boa edição para vocês, com áudio legal e tal, enfim, esse tipo de coisa, mas quando a gente vê que outros produtores de conteúdo, eles não têm tanto, sabe, tanta atenção assim com o conteúdo, uma coisa meio que jogada, com os vídeos assim, meio mal feitos, com informações jogadas ao ar, ou roubadas, né, entre aspas, de outros vídeos e sem dar crédito nem nada, eu fico muito triste, então eu fico feliz por saber que estou fazendo um bom conteúdo, vocês elogiam bastante e tal, mas acabo ficando triste por ver tantos outros produtores de conteúdo que vão na contramão disso, né, trazendo um conteúdo totalmente assim, desleixado e tudo mais, mas enfim, foi só um desabafo aqui, relevem, né, é a pandemia, a pandemia vai deixando a gente assim, reflexivo. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre essa decisão da Ubisoft, de disponibilizar a arma aí dessa forma meio atabalhoada, né, e se vocês se interessaram pela arma, acredito que sim, é uma arma bem bonita, com skin bem maneira, lembra a M4A1 Comando do Wildlands, né, que eu gosto bastante, comenta aí embaixo, beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, se quiserem ajudar um pouco mais o canal, tornem-se membros, dá uma olhada nos benefícios aqui embaixo, clica, se torna um membro aí que você vai estar ajudando bastante na continuidade do projeto, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri